Súria Sanguidum Súria Sanguidum Súria Sanguidum Amém. 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 Sim, eu acho que tem um sorte de ver. Eu acho que é muito feliz em que eu estou fazendo isso. Eu estou muito feliz com a sangue, especialmente. Outro segundo o tempo, a voz está velada. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo isso, não estou repetindo. Eu estou falando muito bom. Eu estou fazendo o mundo grande. E aí 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 E aí